Bom dia guys, tudo bom? Seguinte, estaremos falando hoje sobre um vazamento, vazou, o que vazou? A nova skin do CS, que ainda não chegou definitivamente no jogo, mas que chegará um dia, muito provavelmente E que vazamento é esse? É um clickbait? Alguém que fez uma teoria assim assim assada? Não Quem vazou isso foi a própria Steam, vazou de forma oficial, então ninguém tem nem tanto nada Basicamente, no vídeo de hoje eu estarei falando com vocês sobre a M4A1S Aquecimento de Aço E aí, será que vem Blue Jam? CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins Utilizando o cupom DOG você ganha 35% de bônus, ou seja, depositou 100 reais Seja por cartão de crédito, boleto ou skins, você terá 135 para abrir caixas e retirar diversas skins para o seu inventário Além de que, com o meu cupom, você participa do sorteio que eu faço durante o mês CSGO.net, o melhor site para você entrar no ramo das skins E você vai ter meer de Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachoro 1337. O chat é o seguinte, vocês estão ligados que estamos em operação, né? Hoje é dia 9 e no dia 3 de dezembro saiu a nova operação, a operação Presa Quebrada. Operação que assim como na operação do ano passado, a operação Thea Fragmentada trouxe aí uma nova caixa, obviamente, né? Toda coleção tem que ter uma caixa da coleção. Mas ela trouxe também três novas coleções, né? Então assim, basicamente a nova operação trouxe skin pra caramba no jogo, tá ligado? Alp Fade, Monte Diluva, M4S Springstream, mano, não faltou skin nova, tá ligado? Faltou skin bonita, skin da hora, poucas, tivemos poucas, faltou. Mas skin não faltou não, só skin da hora mesmo. O que acontece, rapaziada? No dia que saiu a operação, a Steam aí mandou um e-mail para os usuários avisando sobre essa nova operação, sobre o lançamento, né? Disso que era tão aguardado já há um bom tempo. E nesse e-mail veio uma imagem, tá ligado? Um bannerzinho de divulgação que revelou algo que eu acho que não era pra ter sido revelado. Ou, sei lá, esporte de sido intencional também, tá ligado? Pode ser uma tática aí da Valve pra hypar mais tudo isso. Basicamente, né, esse banner, essa imagem, mostrava ali os novos bordados, os novos sprays, os adesivos e algumas skins. No caso, mostra ali a MAC-10 Gold Brick, também da coleção Anciente, dá pra ver ali a P90, corra e se esconda. Um pouquinho mais pra esquerda, mostrava ali a Alp Fade. E atrás ali da AWP Fade, uma M4-1S Aquecimento de Aço, rapaziada. Então, mano, esse é o vazamento. M4-1S Aquecimento de Aço, em meio oficial, da própria Steam, vazou. Aí temos as teorias. Mera teoria, eu já falei. Será que eles colocaram aquilo pra hypar mesmo? Pra dar um spoiler sobre algo futuro? Mais uma arma com skin Aquecimento de Aço, né? No caso, M4-1S. Será que a versão foi hypada? Um spoiler? Ou será que foi algo vazado? Porque assim, rapaziada, tivemos três skins de M4-1S introduzidas no jogo, né? Aí nessa operação. Tivemos a Bem-Vindo à Selva, que é uma M4-1S de raridade vermelha, da coleção Synth. Tivemos a M4-1S Fósfora Azul, que é um item de raridade rosa da coleção Control. E na caixa, né? Temos ali a M4-1S Printstream. Será que de última hora, por algum motivo, a Alp decidiu mudar, né? Tirar a M4-1S Aquecimento de Aço, colocar alguma dessas? Só que no meio de divulgação isso não foi alterado? É provável. Mano, não sabemos, tá ligado? Assim, todos nós estamos sujeitos a falhas. Todos nós. Mas uma empresa gigantesca como a Valve, deixar isso passar, não sei. E eu acho que foi proposital, tá ligado? Acho que foi uma questão de marketing, pra hypar mais a operação. Porque quando um negócio desse acontece, as pessoas falam muito sobre. Consequentemente, elas falam sobre a operação, falam sobre o jogo. Mano, hype, tá ligado? Hype. Tô no hype, bro! Mas e aí? Uma M4-1S Aquecimento de Aço é possível? Como seria uma M4-1S Blue Jam? Vamos ver isso aí agora. Rapaziada, pra falar sobre skin Aquecimento de Aço, a gente precisa falar sobre paterno. O que é paterno? São diferentes ilustrações que uma mesma skin pode ter, né? No caso, a skin Aquecimento de Aço, sua ilustração simula, como o nome já diz, um aço sendo aquecido. Case Harnett, Aquecimento de Aço. E a ilustração dessa skin tem como base quatro cores. O acinzentado, que simula o aço. E depois três cores que, na vida real, são as cores que se formam quando você está aquecendo o aço. Dourado, roxo e azul. O roxo não é interessante. O acinzentado não é interessante. O que é interessante é o dourado e o azul. Por quê? Porque são com essas cores que podemos ter alguns paternos raros. No caso, o Gold Jam e o Blue Jam. O Blue Jam é muito mais caro, muito mais raro. Uma K47 Aquecimento de Aço, o Blue Jam, top 1, ou seja, a maior Blue Jam possível, né? A Scar Partner, a 661, ela está avaliada em mais ou menos 30, 40 mil dólares, assim, tá ligado? Isso eu estou falando de uma Field Test ou uma Minimoware. O Gui, né? O Gui4DW, que é o brasileiro que tem uma K47 Aquecimento de Aço, o 661, ele está vendendo a dele por 37 mil dólares. É um valor um pouco acima, na minha opinião. Porque, recentemente, tivemos uma 661 com quatro Titans não holográficos de caso de 2014. Sendo vendida por um valor bem próximo, esse de 37 mil dólares, né? Então, tipo, tem quatro Titans. Então, de qualquer forma, vale mais de 30 mil dólares. E o que a gente vai discutir aqui, mano, e tentar buscar, é a M4-1S Blue Jam. Como assim? Vamos lá, estou aqui no meu servidor. E a galera que cuida aqui do servidor, né? No caso aí, o Gabriel, mano, dos ZK Servidores, ele conseguiu colocar aqui pra mim uma M4-1S Aquecimento de Aço. Então, rapaziada, temos aqui em mãos uma M4-1S Aquecimento de Aço. Tudo indica que a M4-1S Aquecimento de Aço, quando chegar ao CS Bull, será assim, ó. Dessa maneira. Só que, mano, é difícil, tá ligado? É uma skin muito grande. Aquecimento de Aço está dominando toda a skin. Então, assim, eu já tenho certeza absoluta que será impossível ter uma M4-1S Blue Jam 100% Blue Jam. Ou seja, uma M4 dessa daqui, toda azul. Isso não será possível, tá ligado? Porque o pattern é como se fosse uma folha, tá ligado? Isso daqui é o pattern. Pra criar uma skin em cima desse pattern, não é tão fácil. Coloca uma M4-1S aqui. Você vai ter que encaixar, tá ligado? Em algum lugar e em nenhum outro lugar ela ficará toda azul dos dois lados, assim, tá ligado? A gente busca sempre o melhor pattern possível. Não existe AK-47 Blue Jam full, assim, toda azul, não. Por isso que a melhor é aquela que tem uma concentração de azul na parte de cima, onde fica toda fechadinha. Então, assim, vamos buscar aqui uma Blue Jam. Como que a gente faz isso, ó. A gente coloca WS, seleciona aqui a M4-1S, vem Seed. E, mano, vamos ficar trocando a Seed. Vamos ficar trocando os patterns até a gente achar algum muito interessante, tá ligado? Ó, esse daqui tem um dourado, mano, que se destaca, mas não é uma Gold Jam, porque tem muita mancha aqui de azul, principalmente. A Gold Jam tem... Nossa, aqui a gente já conseguiu. Nossa, ó. Achamos aqui uma interessante, tá ligado? Não sei se seria a melhor Blue Jam possível, mano. Acredito que não, tá ligado? Mas seria uma aí com azul bem da hora já, com azul bem interessante, uma semi Blue Jam, talvez. Da hora essa daqui, vai. Vamos continuar buscando. Nossa, eu passei por uma da hora, hein, cara. Mas, assim, estudando a skin aquecimento de aço, estudando o formato da M4-1S, eu acredito que uma M4-1S Blue Jam teria essa parte aqui azul, ó. Daqui pra cima. Essa metade pra cima. Vamos ver se a gente acha algo parecido, pelo menos, tá ligado? Lembrando que, normalmente, as skin aquecimentos... Ó, tem muito azul, cara. Muito azul, mas não me parece ser uma Blue Jam. Enfim, lembrando, rapaziada, que a skin aquecimento de aço, normalmente, né, ela possui mais de mil patens diferentes. Ou seja, não é uma tarefa tão fácil aí. Achar um patenzinho muito diferenciado. Um paten... Olha, essa tá Gold Jam. Essa aqui tá bem Gold Jam. Tem muita mancha. Ó, outra Gold Jamzinha. É uma arma muito grande, tá ligado? Se você colocar a folha aqui da skin aquecimento de aço, mano, vai ser difícil bater, ó. Essa tá da hora, essa tá da hora. Essa tem um azul muito bom, numa parte muito interessante, tá ligado? Essa daqui tá... tá legal. Não acredito que essa seria a mais azul possível, mas talvez considere-se uma Blue Jam, tá ligado? Talvez podemos considerar-se aqui uma M4-1S Blue Jam. Não sei. Vamos fazer um teste aqui, ó. Ver como que ela fica no 4 Titans. Ela ficou um pecado, hein, mano? Nossa. Ficou um pecadinho. Nossa Senhora. Calma, ô, calma. Que tal, mano? Tá difícil. Mas de todas, essa foi a mais azul que eu achei. Disparada, disparada, disparada. Não tem como. Não tem como mesmo. Isso é Blue Jam. Isso daqui é a Blue Jam. No Playside ainda. Não é do outro lado que tá azul. É na parte que fica visível no jogo, mano. Vamos ver se a gente acha alguma outra aqui. Porque aquela lá tava muito azul, pai. Opa! Mais uma? Mais uma, mais uma. Essa tá azul, hein, velho? Essa tá azul. Principalmente eu achei a Braba, tá ligado? Eu vou até testar um adesivo aqui que eu acho que vai ficar, mano, muito louco. Que é o Titan mais um não holográfico. E realmente combinou demais. Isso tá com muito, mano. O azul aqui desse Titan mais um holográfico combina muito mais esse impacto que o próprio holográfico. É isso, guys. E aí? O que vocês acharam, mano? O azul, muito provavelmente, virá o jogo em alguma época, tá ligado? Pode ser na próxima caixa, pode ser na próxima operação, só daqui um ano, pode ser mais daqui muito tempo. Mas quando esse tipo de coisa vaza, normalmente, depois de uns anos ou alguns meses, a Robin vai lá e realmente implementa aquilo no jogo, tá ligado? O projeto existe, quem já existe, já tem aí pra 570, pra cá, pra todas as facas. Enfim, é isso, mano. Eu acho que seria mais da hora, tá ligado? Em uma Glock, talvez. Em uma Glockzinha, seria da horinha. Talvez até em uma Mac 10. Ou numa M4A4. Mas na Glock, o encaixe seria perfeito. Eu vou explicar pra vocês o porquê em um futuro vídeo do canal. Mas por enquanto é isso, mano. Falar sobre esse vazamento, falar sobre essa linda M4A1S. E eu quero saber a opinião de vocês aí. O que vocês acharam disso? Eu, mano, achei demais, velho. Demais. Lembrando que aqui no canal, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, às 14h19h, para aprender um vídeo. E é isso aí, manos. Eu e eu vou ficando por aqui, ó. Deixa o like aí, mano. Na moral, deixa o like aí pra dar aquela força, tá ligado? É nóis. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal. Continua, 337 e Fá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.